E aí, DJ Kennedy, tu é o brabo por quê, meu bão? Tá deixando as piranhas com sede? Tu é mal, hein fi? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Chupa, 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 ch Amiguil, amiguil, chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Meu filho vira na puta Negócio tá aqui fora! Tupa, tupa, não viro, filha da puta! Tupa, tupa, não viro, filha da puta! Tupa, não viro, filha da puta! Bola que é o cara, bola que é o cara, bola que é o cara, o negócio é boletar! Ai, meu dedo da puta! Chupa minha bola, sem papar a outra! Ouviu? Ha, 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 ha